E os homens confundem orgasmo com ejaculação, eles acham que gozaram ou tiveram um orgasmo porque ejacularam, o que não é verdade. Não? Não. Eita! Não. Isso pra mim é... Não. É uma coincidência. É uma coincidência, ela tem razão, é uma coincidência. É uma coincidência que... Olha só, Helene, sabia dessa? Eu imagino assim, gozou, teve orgasmo. Não, você pode ter orgasmo, você pode ter gozado, você pode ter ejaculado e não ter tido um orgasmo e você pode ter orgasmo sem ejacular. Tanto que se você, um dia, mais pra frente, estiver mais velho e precisar tirar a sua próstata, não por um câncer, porque se você tirar a próstata... Não, eu vou falar da minha situação. Eu fiz uma operação que eu não ejaculo pra fora, mas... Exatamente. Ah, você ejacula pra dentro da bichinha, retrógrada. Porque você tirou o miolo da retrógrada. Quando você tira o miolo da próstata, que foi o que você fez, porque ela tava prendendo a urina, a uretra. É. Então, você já não ejacula mais pra fora. Pra fora. Mas você tem a sensação. É. Porque é cerebral. Porque é cerebral. Isso não tem a ver com ejacular. É um estímulo que vai... Você recebe o estímulo no pênis. Tá. Mas você goza na cabeça. Exatamente. Tanto que se você tomar alguns antidepressivos, eles retardam a ejaculação. Ah, é? É. Tanto que quem tem a ejaculação precoce, um dos tratamentos, às vezes, é a gente faz com antidepressivo. Porque tem antidepressivo que retarda a ejaculação. Com o ansiolítico. É. Então, como ele já ejaculava muito rápido, ele passa a ejacular. Mas ejacular não tem nada a ver com gozar. Ou com o teu orgasmo. Você não ejacula mais depois da cirurgia. Mas você tem orgasmo, né? Sim, mas pra dentro, o que é pra dentro? Não sei. Você não sente pra dentro. Como você não sente o sangue correr nas suas veias. É. O sangue não correr nas suas veias. Você não sente. Exato. Você não sente. Claro, porque como os dois esfíncteres ficaram maiores, então, quando vem do testículo... É por que que vai pra dentro e não pra fora? Porque, só se você tem um papel pra desenhar, pra mostrar. A gente arranja aqui. Arranja um papel pra gente? É por causa da própria cirurgia em si, né? Ele vai pegar, vai pegar. Tá. E aí você não sente que ejaculou. Você ejacula... Você sabe disso, teoricamente, porque o médico diz que você não sente. Sim, sim. Mas você goza. É? Tem nada a ver com a ejaculação. A sensação é igual. Gozar não tem nada a ver com a ejaculação. Porque o orgasmo é uma sensação cerebral. Desencadeada pelo estímulo no pênis. Aqui nessa parte aparece na câmera aqui em cima. Tá. Deixa eu... Não sou lá um bom desenhista, mas vamos lá. Você tem aqui a bexiga. Aqui você tem a uretra. Tá? Que é o... E aqui é a saída da uretra, né? Vamos imaginar. Aqui você tem a próstata. Quando... Deixa eu fazer uma maior aqui pro pessoal. Faça. É aqui, né? Isso. Ai meu Deus, eu e minha proporção. Aqui. E aí aqui, assim? Aqui do lado você tem a próstata. Isso. Isso. Então você tem a próstata, você tem a uretra. Você tem dois... A próstata é aqui? A próstata é isso aqui. É, porque ela na verdade envolve a uretra. Eu tô fazendo um corte, tá? É por isso que ela... Eu cortei. Isso é um corte. Tá bom. Isso daqui é uma bola. Eu cortei a bola. Então, quando ele tira o miolo da sua próstata e fica só a capa, ele raspa isso daqui. É, é uma raspagem. Aqui eu tenho dois esfíncteres. Eu tenho um esfíncter que segura o xixi aqui na bexiga. E outro que segura aqui na saída da uretra. Então... Quando ele tira a próstata, inevitavelmente ele alarga esse esfíncter. Você perde o controle desse esfíncter. Então, quando o esperma vem, ele não vai mais conseguir encontrar esse esfíncter fechado pra fazer esse caminho de saída. Então, ele vem pra bexiga. É por isso que o esperma passa aí pra bexiga. Não tem nenhum problema também. Nenhum problema. Que depois sai pela urina. É absorvido. É proteína. Não tem nem problema se beber. Tem gente que engole e tudo bem. Então... Aí vai do gosto do freguês. Então, entenda que você não ejacula, mas goza. Então, é preciso que os homens acabem com essa ideia, que pra gozar, eu tenho que ejacular. Então, mesmo que eu não tenha feito uma cirurgia na próstata, eu posso muitas vezes ter orgasmos maravilhosos sem ter tido a ejaculação. E o que é melhor, eu posso continuar brincando. Ah, entendi. Porque a ejaculação é um estraga prazer. O homem era. É, acabou a queda. Exatamente. Volta a estacar zero. Tchau, 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 tchau.